Alô galera, aqui é o Joãozinho de Natal do forró Bate Coração E pra mim é um prazer imenso estar com vocês aqui E quero mostrar pra vocês um pouco aqui do meu trabalho do forró Bate Coração Que em breve vai estar na praça aí nas mãos de vocês, beleza? Só com você eu acredito o que está acontecendo Por vivas que me sinto e agora quer voltar Eu não vivo sem você Não fuja mais de mim, não Diz que me ama e que me adora E pensa e me chora No frio da soledade Quero mais um trabalho aqui do Joãozinho de Natal do forró Bate Coração Espero que vocês gostem desse nosso novo trabalho, beleza? E o amor, em vida e sou sofrendo assim